Ei! Duuuu! Ah, obrigada! Seja com ele para um daqui festeira. Tua vez embal e-mails não se precisar com você. ou que você não faz as pessoas que fazem ou que você não faz as pessoas ou que você não faz maisysl. Que vocês vão tomar um daqui de novo. Um dia não vai achar tudo por isso, E agora, não vai chorar de novo sininho? Também estão fazendo da feira. E então, quando você quiser, Dr. Vizer, de novo é mais rapido. Mas não vai fazer da feira. o Brasilianos se fornece não se fornece para entrar no próximo tudo está novo antes de ir até dentro dentro é essa é uma camada e não se fornece aqui se fornece não se fornece para a primeira camada Não há uma bolsa de trabalho Não há uma bolsa de trabalho Por exemplo O bolsa de trabalho Por exemplo O bolsa É um bolsa E tem que fazer isso Para criar um problema Ou seja, pode ser um bolsa Um bolsa de trabalho O que é o pessoal que tem a fazer Ou uma coisa de outro Por que ele acabou Mas, você quer falar sobre os alunos? Nós temos coisas que tipo de algo que fazemos para ele. Quer dizer, hoje, o que a gente vai ficar com essa coisa aqui. E as pessoas não conseguem se pegar o estafelho para os alunos. Mas, por isso, o Senhor, a gente vai querer ver a vida como a Bíblia. Mas, quando a gente não disse o que a gente vai fazer, e ainda não é possível para a gente ter um salário para a gente ter um salário e eu espero que seja a gente tenha um salário para que seja um salário e tudo isso tem um para a gente 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 mas há uma forma de uma forma para você ter um salário a gente poderia dizer que é o que nós estamos fazendo é que o mundo está fazendo mas, como é que você não consegue fazer o que é isso, que você pode fazer com esse tempo e eu acho que ele já tem um momento e vocês vão ver que as vezes as vezes a gente não sabe que o dia não tem uma coisa com o que ela não tem que a gente tem tudo tudo bem, tudo bem, tudo bem Um problema que o que acontece é, na parte daquilo de Pernambuco, ao mesmo tempo, é que a gente tem que se concentrar no meio dos outros. A parte daquilo de Pernambuco, no meio dos outros, na parte do Pernambuco, no meio dos outros. Então, a gente tem que se concentrar no meio dos outros. E, porém, o que acontece é, do nosso país e na rua não tem nada não tem nada a gente tem outra coisa não tem um lugar nem uma coisa e não tem nada mas a gente não tem nada não tem nada a gente tem que eles não têm e a gente vai porque elas vieram Como é que você chama para ver? Não dá pra ver, as pessoas. Você gente que você chama para ver as pessoas, se vê o vocês, ou pelo qual é a lei. Ou pelo qual é o autoridade do house. Ou pelo qual é a lei da lei. Dizem que o autoridade tem. Ou seja, tem um descanso que eles, não tem que remerquem com a vida da lei. O que a lei diz. Ou seja, vamos falar de todas as pessoas. Vocês são, eu quero dizer que eles enfim. Sejam que estão a dizer. Eu não estou permitindo ver esse ponto Mas não temos nenhum Mas... Olha... Ainda não tem mais Nós... Dizem-me aqui Dizem-me aqui Quando eles estão com os outros Aqueles que estão aqui Ainda não é que eles estão fazendo Às vezes E também, se inscreva no canal e não se inscreva no canal e não se inscreva no canal.